Nós temos que medir os nossos passos e a força para fazer as mudanças. E o governo já está mudando, principalmente mudando o modelo econômico, resolvendo o grande desafio histórico desse país, que é a justiça social, com inclusão social, geração de emprego, geração de oportunidade, realização da reforma agrária, programas como o primeiro emprego, programas como o Fume Zero. Não adianta a gente pensar um belo dia que vamos chegar no ideal. Esse ideal tem que ser feito a cada dia, a cada medida, a cada decisão, a cada gesto, a cada ato do nosso governo. Francisca Trindade é a história do PT. O Partido dos Trabalhadores cresceu e elegeu o presidente da república. Este foi o longo caminho para quem saiu de Garanhuns e atravessou mais de 2.500 quilômetros na carroceria de um pau de arara. Uma longa jornada de conquistas, não só de um homem, não só de um partido, mas de todo o povo brasileiro. O Partido dos Trabalhadores cresceu e elegeu o presidente da república. O Partido dos Trabalhadores cresceu e elegeu o presidente da república. O Partido dos Trabalhadores cresceu e elegeu o presidente da república. O Partido dos Trabalhadores cresceu e elegeu o presidente da república. O Partido dos Trabalhadores cresceu e elegeu o presidente da república. O Partido dos Trabalhadores cresceu e elegeu o presidente da república. O Partido dos Trabalhadores cresceu e elegeu o presidente da república. O Partido dos Trabalhadores cresceu e elegeu o presidente da república. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto